Olá, meu querido irmão, minha amada irmã, a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de oração. Jesus te ama, meu irmão e minha irmã, e tem uma linda mensagem para o teu dia, para a tua vida. Desejo que seu dia seja repleto de bênçãos, que Deus esteja presente em cada instante do seu dia. E se você ainda não faz parte dessa família de fé, te convido a se inscrever em nosso canal. E é muito importante que você deixe o seu gostei nesse vídeo, para que o YouTube entenda a importância da Palavra de Deus em nossa vida. Possa mostrá-lo para mais pessoas conhecerem a Palavra do Senhor. Abra o seu coração, a Palavra de hoje é uma Palavra de bênção. Ouça com atenção do início ao fim, Deus falará com teu coração. A mensagem de hoje, ela está em Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao 8, versículo 14 ao 15 e versículo 21 ao 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, Este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse Escutai todos e compreendei O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as mais intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, Ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Meus irmãos, no evangelho de hoje somos convidados a tomar consciência De que algumas práticas sobre a higiene são importantes sim, mas não mudam a natureza do homem. Ter mãos limpas não significa ter um coração limpo. Um grande sorriso pode muito bem esconder uma antipatia. Pálabras bonitas muitas vezes buscam somente reconhecimento e aplausos. Jesus que sempre estava ensinando, aproveita a ocasião para mais um ensinamento. A questão não é lavar ou não as mãos. Por higiene é bom que se faça. Para fazer a vontade de Deus também. Mas é necessário procurar saber qual é a vontade de Deus, o que Ele quer de nós. Para isso não basta seguir tradições e observar preceitos humanos. Jesus vem nos conscientizar de que é do interior do nosso coração que saem as impurezas, mais intenções e toda maldade por meio de nossas ações. Então, meu irmão e minha irmã, Ele nos recomenda para que não nos valorizemos a partir das práticas convencionais, tradicionais, nem sejamos enganados pela falsidade das palavras. Todos nós temos a tendência de admirar e de nos impressionar com pessoas que se apresentam irrepreensíveis no vestir, no falar, no se comportar. No entanto, conseguem encobrir um espírito de maledicência, de julgamento e de orgulho. O mundo dita regras e etiquetas que desvirtuam completamente os pensamentos de Deus. O preceito de Deus é amor e quantas vezes nós esquecemos isso para seguir as regras e as tradições que o mundo conservador nos prega. Isto antes daquilo, fazer desse jeito e não do outro. Nos apegamos em coisas banais que não se fundamentam no amor de Deus e agimos aos olhos do mundo, superficialmente, quando no nosso interior nada está bom, é só fachada. Jesus faz uma distinção entre o que está dentro e o que está fora do ser humano, o que está no seu coração e o que está apenas nos seus lábios. Jesus nos instrui a fazermos tudo de coração e espírito contritos, com simplicidade e naturalidade. Até o louvor que sai da nossa boca deverá ser eco do que há dentro do nosso coração. Do contrário, tudo que os nossos lábios entoarem será vão e desnecessário. Ao invés de mãos e pés lavados, o nosso Deus prefere um coração limpo. A pureza deve começar pelo coração, como afirma o Salmo 23, pois é dele que procedem as coisas mais. Oremos a Deus. Paisinho, não permitas que nos iludamos, buscando uma pureza exterior, quando a que te agrada é a que provém do nosso interior. Assim como Davi lhe pediu no Salmo 51, Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenue-me com um espírito voluntário. Te pedimos o mesmo, Senhor. Meu Deus, somos constantemente abalados, seja pelo desemprego, pelas pressões do dia a dia, conflitos familiares e tantas outras situações que tentam roubar a nossa paz. Nos dê, Senhor, um espírito inabalável, que creiamos na promessa que o Senhor nos fez no Salmo 91. Ainda que caia um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Restaura, Senhor, o nosso coração, diante das maldades desse mundo. É o que te pedimos, Senhor, hoje, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Meus queridos irmãos, estivemos mais uma vez reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja contigo. Tenham todos um abençoado dia. Voltaremos amanhã, se o Senhor assim permitir. Amém.